Eu sei que é já, não vou acabar com a luz Eu sei que é já, não vou acabar com a luz Eu sei que é já, não vou acabar com a luz Eu sei que é já, não vou acabar com a luz Eu sei que é já, não vou acabar com a luz Eu sei que é já, não vou acabar com a luz Eu sei que é já, não vou acabar com a luz Eu sei que é já, não vou acabar com a luz Eu sei que é já, não vou acabar com a luz Eu sei que é já, não vou acabar com a luz Eu sei que é já, não vou acabar com a luz Eu sei que é já, não vou acabar com a luz Eu sei que é já, não vou acabar com a luz Eu sei que é já, não vou acabar com a luz Eu sei que é já, não vou acabar com a luz Eu sei que é já, não vou acabar com a luz Eu sei que é já, não vou acabar com a luz Eu sei que é já, não vou acabar com a luz Eu sei que é já, não vou acabar com a luz Eu sei que é já, não vou acabar com a luz Eu sei que é já, não vou acabar com a luz Eu sei que é já, não vou acabar com a luz Eu sei que é já, não vou acabar com a luz Eu sei que é já, não vou acabar com a luz Eu sei que é já, não vou acabar com a luz Eu sei que é já, não vou acabar com a luz Eu sei que é já, não vou acabar com a luz Eu sei que é já, não vou acabar com a luz Eu sei que é já, não vou acabar com a luz Eu sei que é já, não vou acabar com a luz Eu sei que é já, não vou acabar com a luz Eu sei que é já, não vou acabar com a luz Eu sei que é já, não vou acabar com a luz Eu sei que é já, não vou acabar com a luz Eu sei que é já, não vou acabar com a luz Eu sei que é já, não vou acabar com a luz Amém. 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 Amém.